O Clara Elisete já disse que você é a sucessora dela, né? É o doce, Elisete, não existe, não existe. Ela foi uma das pessoas, digamos, uma das grandes influências suas. Ah, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu me espelhei em Elisete, eu já disse pra ela meu espelho. Eu sempre sonhei assim, oh meu Deus do céu, será que um dia eu vou ser o Elisete Cardoso, sabe? Aquela coisa bonita, aquela mulher assim, chique, né? Aquela voz, aquela presença. Ela é fora de série, Elisete é meu espelho. Eu acho o seguinte, uma pessoa como Elisete Cardoso jamais vai ter sucessora. Ela é única, é uma pessoa extraordinária, uma grande cantora. E isso é uma grande responsabilidade que ela passa pra mim e eu, sinceramente, eu não. Eu acho que ela é única e jamais vai ter substituto. Ela é simplesmente maravilhosa.